Agora 8 horas e 28 minutos, nós voltamos a falar do almoço do encontro de ontem que reuniu ministros do STF, representantes do governo federal, ministros de Estado e também os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar sobre formas de dar mais transparência às emendas impositivas. Só que agora a gente fala sobre isso com o senador do PP do Piauí, o Ciro Nogueira, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Senador, bem-vindo e bom dia. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Senador, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria hoje dizendo que Arthur Lira não saiu muito satisfeito dessa reunião. Bom, queria te ouvir a respeito do que foi discutido, porque a imprensa noticiou, ainda que o senhor não estava presente, o presidente do Congresso estava lá, o senador Rodrigo Pacheco. Algumas medidas já foram delineadas nesse encontro, mas agora legislativo e executivo vão ter 10 dias para se aprofundar nesses instrumentos de transparência. Queria te ouvir sobre esse encontro. Olha, eu acredito que o presidente Arthur, pelo que me relatou, saiu feliz sim. O presidente Rodrigo também, eu acho, com um encontro de alto nível, em que se buscou pacificar essa discussão sobre emendas, que o grande objetivo é que a população não seja prejudicada, porque elas são realmente os grandes beneficiados dessas emendas. E agora alcançar o máximo possível de transparência para que as pessoas tenham noção de quem indicou as emendas, o objeto dessas emendas, a rastreadibilidade dessas emendas, para que os recursos públicos sejam bem empregados da forma correta. E eu acho que esse é o grande objetivo, seja de Senado, Câmara, Supremo e o Executivo. Senador, bom dia. Exceto a verba de custeio de determinados ministérios, retirando da conversa a verba de custeio para manutenção da existência daquele ministério, o Congresso tem mais verba do que o referido ministério na área do esporte, na área do turismo e na área da saúde. Repito, excetuando a verba de custeio e analisando exclusivamente aquilo que sobra para investimento. O senhor acha que o Congresso avançou demais o sinal, senador? Eu não acredito que não. Essa conta não é bem assim. Comparar a verba do Ministério da Saúde com a verba que é destinada pelos parlamentares é incomparável. Não tem isso. Alguns ministérios, como você citou, esporte, alguma coisa tem, mas isso é por conta do interesse dos parlamentares nesses ministérios ao colocar os seus recursos. E isso eu acho importante. Eu não vejo como um tecnocrata de Brasília tenha mais conhecimento do que os parlamentares ou os prefeitos em determinadas cidades onde vão ser realizadas essas obras. Eu acho importante essa participação. São pessoas que são eleitas pelo povo e que têm a representatividade de ser o seu representante na busca de recursos para os seus municípios. Alanda Klein. Senador, bom dia. Bom falar com o senhor novamente. Senador, pelo que eu vi desse almoço, dessa reunião de ontem, ficou mais ou menos tudo na mesma. Ok, avançou-se na transparência, mas em dois quesitos que eram fundamentais para o governo e também para o parlamento, que é a impositividade das emendas e também o volume de recursos, nisso não se mexeu. Então, quando a gente olha a questão de fundo, que a governabilidade continua mais difícil para o governo e um parlamento mais independente. O senhor enxerga dessa forma? O parlamento conseguiu manter as suas prerrogativas e o governo ainda vai ter trabalho? Ainda mais um governo desse que é minoritário no parlamento, a base de esquerda é 100, pouco mais de 100 deputados, ainda terá dificuldades para passar alguns dos seus projetos? Olha, eu vejo isso de forma positiva. O parlamento não é para ser subjugado por conta de recursos. É aquela coisa que acontecia no passado, que graças ao presidente Bolsonaro se encerrou no parlamento, de tomar lá da cá, toma, eu te dou um recurso aqui para você votar determinado projeto, meu favor, as pessoas têm que ser liberdade de votar de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que ele defendeu em palanque, ou as pessoas que o votaram, votaram nele. Eu acho que essa é a forma correta que o parlamento ganha com isso, mas quem ganha mesmo é a sociedade, de ter um parlamento independente de pressões financeiras de governos para votar essas matérias. Eu acho isso extremamente salutar, importante, e nós temos é que aplaudir. Beraldo? Senador, bom dia. Uma das coisas que vem sendo discutidas no Brasil, não só pelo ambiente político, mas sobretudo pela sociedade, é o papel e o formato do Supremo Tribunal Federal, e há algumas pessoas que defendem, inclusive, mandato para os ministros. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver alguns movimentos para se discutir ou se medir a temperatura da possibilidade de ter uma PEC da Bengala 2 aumentando para 80 anos a idade de aposentadoria dos ministros do STF. Na sua opinião, há clima para mexer nessa atual característica da permanência dos ministros na corte, seja para um lado ou seja para o outro? Eu não vejo dificuldade de nós discutirmos essa questão. Eu mesmo acho que não tem que ter limite de idade para um teto. Acho que por que nós temos senadores com 80 anos e não podemos ter ministros com 80 anos do Supremo? Eu não vejo quanto a isso. Você definir um tempo de permanência, eu acho correto. Eu acho que eu não... Às vezes eu discordo completamente das pessoas. Ah, não, o mandato do ministro Supremo tem que ser igual ao mandato de um senador de 8 anos. Não, não tem sentido isso. Mas o mandato de 15, 20 anos, no máximo, era salutar. Eu acho importante, até para que se oxigene o próprio Supremo com chegada de ideias mais atuais. É uma discussão que eu acho que tem que ser aberta, discutida. Eu acredito que até que o ideal era que ela não fosse para ser implementada imediatamente, para não ter interesse imediato. Que fosse, por exemplo, que ela fosse votada para o próximo mandato de presidente, que é quem faz as indicações. Então, essas discussões têm que haver para não ter nenhum tipo de casuísmo. Para isso não ser contra determinadas pessoas. Até porque, se for mudado, muita gente pensa que se nós formos aprovar essa matéria, ia ter mandato para os atuais ministros. Isso não vai acontecer. Seria para os próximos ministros que seriam indicados. Então, qualquer tipo de discussão tem que ser feita em alto nível, sem nenhum tipo de casuísmo. E, se ela vier a acontecer, nós iremos participar e votar. Senador, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor também sobre a possível, provável indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central. Se vier, como todo mundo diz que virá, o senhor imagina a resistência no Senado ao nome? Não, de forma nenhuma. Isso é um direito do presidente, que infelizmente foi eleito, de fazer essa indicação. Eu, por mim, permaneceria o Campos Neto eternamente. E você vai ver a diferença que esse país vai ter com a chegada do Galito, a instabilidade que vai acontecer no próximo ano. Se ele vier a ser indicado, é uma pessoa qualificada, eu vou votar a favor, que é um direito do presidente, quem deu esse direito foi a população, ao eleger o presidente da República, infelizmente. Mas, o que eu sou contra é qualquer tipo de discussão antecipada. Eleger um presidente do Banco Central agora, para ficar dois presidentes discutindo o papel do Banco Central, a atuação do Banco Central e as votações do Banco Central, seria uma irresponsabilidade e traria uma instabilidade ao país que diz necessário. Agora, se ele vier no tempo correto, lá para novembro, ser votado, contará com o meu apoio, não criarei nenhum tipo de obstáculo para que o presidente cumpra o seu papel de indicar o presidente do Banco Central. Depois de muita discussão, senador, ontem o Senado aprovou o pacote de medidas de compensação à desoneração da folha de pagamentos. Esse pacote de medidas agora segue para a Câmara dos Deputados. Fim da discussão. O próprio líder do governo no Senado, o Jax Wagner, disse que chegou-se a um consenso entre o que queria legislativo e entre o que queria governo. O pacote vai fechadinho para a Câmara, não se fala mais nisso? Olha, nós temos que enaltecer o papel do líder Jax Wagner, teve um papel muito importante de construir esse consenso, nós temos que parabenizá-lo por isso. Tirou aquela sanha arrecadadora do governo que queria utilizar a desoneração para arrecadar mais recursos que nós não poderíamos aceitar isso de forma nenhuma. A oposição foi radical contra isso, não permitiu que houvesse nenhum tipo de aumento de carga tributária nos outros setores. É uma compensação fundamental para a manutenção de emprego. São 17 setores que empregam muita gente no nosso país, que tem que ser incentivado no seu emprego. Acho que no final das contas o governo vai ganhar com a contratação de mais pessoas e a arrecadação de mais impostos. E isso nós temos que parabenizar o Congresso Nacional como um todo, em especial o Senado, e eu espero que a Câmara vote em tempo recorde, porque esse consenso foi muito difícil, mas nós temos que parabenizar o Senado por ter construído um consenso tão importante para o país. Senador Ciro Nogueira, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.